Bem amigos do Peladranete, entramos ao vivo e definitivo para mais um Peladinha, meus amigos, ah amigo, eu estou aqui com essa fera de volta depois de férias, peide, tudo bom peide, olha aí, peide, agora só faço assim, tem que ligar a linha, aprendi a falar igual nesse final, tem que falar meio fininho assim, rápido, olha gostei, peide latino, peide latino mano, só do americano, olha quem está aqui também, Douglas Lira, tudo bom doglinha, ai tudo bem, gaga, estava meio subidinho, mas você gravou o último programa, não gravou o intervalo? Ah, gravei intervalinho né, mas o Peladinha recorrente está sumido, as pessoas me param na rua, gaga, e elas perguntam, Doug, quando é que você vai dar a sua opinião embasada de futebol novamente? É verdade, eu tenho a paciência, eu tenho que que isso aconteça mesmo Essa semana você assistiu tudo né, Doug? Eu não perdi, não sabe como é que é, tô tranquilo Tô sim Galvão, graças a Deus, tô aqui passando a mão no seu chará e pensando, quando ele vai parar de morder, porque tá foda Ah, vamos torcer, preparar, vamos então falar um pouquinho de futebolzinho, vambora? Vamos falar de futebolzinho, vamos falar de investimento, vamos falar sobre doações Doações de cem reais, vamos falar sobre isso Opa! Ei Eduardo, hein? Eu ia jogar na Mega, mas não tem esse número, vida, que triste, gostei muito Então é isso aí, vambora agora, vamos falar, vamos, então vamos, meus amigos Então vamos começar aqui o primeiro assunto do programa de hoje, Peide Antes de começar a falar de futebol de fato, eu quero passar dois recados aqui Primeiro eu quero mandar um abraço pro pessoal de uma fanpage Ih, manda Ah, é a fanpage de loucas pelo Lula, olha aí Eu comentei num post da fanpage de loucas pelo Lula e descobri que os adivinhos lá curtem o Pelada também, então um abraço pra vocês dentro do loucas pelo Lula Eu que sou louca pelo Lula também, um abraço, muito obrigado 13, 13, 13 Olha o Peide, gostei Eu vou fazer, eu vou fazer o bordão E vou dar um recado aqui que tá acabando, Peide, o tempo pra pedir as camisetas do Pelada na Nete Pô, a minha não chega, Viderda, o que tá acontecendo, Viderda? Calma aí, eu vou explicar tudo o processo que o IPEC tá e etc Mas é o seguinte, vocês têm até... O tourinho quer pagar, Viderda, o touro quer pagar Peraí, Pedro, o formulário vai fechar no fim de setembro Então só até o fim de setembro vocês têm pra dar o nome pra botar lá Então o formulário, o link tá aí no post, só até a meia-noite de sábado pra domingo Porque domingo já é outubro Depois fica pedindo camiseta Pois é, porque é o seguinte, o que aconteceu? A gente tá vendo lá todo mundo que deu o nome no formulário Eu tô pegando parte dessas pessoas pra fazer uma primeira entrega Essas pessoas eu tô confirmando, fiz um grupo no Telegram, já tem gente que tá sabendo Vai ser, sei lá, uns 50 pedidos na primeira entrega Eu não vou pedir todos de uma vez, porque senão até juntar a grana de todo mundo vai demorar muito Então eu vou fechar, juntar a grana dessa galera, fazer um pedido E aí já começar a juntar a grana da próxima Então, nós estamos... Que pé que nós estamos agora? Eu estou confirmando pra ver se o nome e o número que eu anotei lá no formulário É esse mesmo que vocês vão querer Porque tem gente que mudou de ideia, teve gente que pediu mais caminho Enfim, um rolo Então eu tô confirmando individualmente com todo mundo E depois eu vou cobrar de todo mundo pra fazer a primeira entrega E depois que eu fizer a primeira, vai rolar a segunda, etc Então, vocês tem até o dia 30 de setembro Até 11h59 de 30 de setembro Pra manifestar interesse lá no formulário Que o link tá no post aqui no www.peladanet.com.br Davidane, dia 30 é o pagamento ou é a confirmação? Confirmação, não, é só o formulário Até dia 30 é só botar o nome no formulário Então, quem recebeu o salário dia 1º ou dia 5 Dá pra colocar aí, Davidane Dá, dá, mas mesmo assim a galera que colocar agora Muito provavelmente não vai estar nessa primeira entrega A não ser que seja feminino que eu tô pensando em juntar tudo Então se você for menina, então, olha aí Sua urgência vai lá pro topo Porque como tem pouca feminina e depois nós vamos precisar de mais 10 femininas Pra fechar outro lote Eu tô tentando juntar todas as femininas do primeiro lote de uma vez só Enfim Só corre mulherada Corre mulherada, vamos começar a falar agora de futebolzinho O primeiro assunto vai ser um assunto só Uma coisa rápida, uma coisa simples Não quer falar do giroflex de fogo? Não sei nem o que é isso, baby Pô, vida, não tá aqui em fogo Num jantar romântico com a minha namorada lá no Chile Ah, tá, é, Pedro Desculpa, Pedro Se isso não é a prioridade da minha lista de assuntos hoje Ah, não vai falar de futebol mesmo? Eu colocaria com prioridade Eu colocaria com prioridade O que aconteceu lá no Chile, baby? Ah, vamos falar de futebol O que você tocou fogo? Ah, vida, eu não sei o que aconteceu Eu paguei a conta A mulher ia voltar com o troco Daí eu olhei pra mesa, assim Tá quase minha namorada pegando fogo Tudo pegando fogo Eu virei e falei Olha, tá pegando fogo Ela falou, e você não faz nada Daí chegou a garçonete Tacou o guardanapo Nossa, um giroflex do motoqueiro fantasma Tacou no chão Começou a chutar o guardanapo Eu falei, gente Eu só queria pagar a coutilha Ô Douglas, não que eu não saiba Mas explica aí pros ouvintes O que é um giroflex Giroflex é um giroflexível Ok, muito obrigado Vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil Olha aí, Copa do Brasil Habemos campeão, hein Temos campeão, Peide Quem foi campeão? Conforme previmos No Peladranete Cruzeirão campeão Eu já sabia, vida Não tinha dúvida disso Todos nós previmos isso aqui No Peladranete Dissemos desde quando foram pra final Que ia dar cru Pra vocês ficarem falando Que a gente não manja nada Olha aí Os caras pegam um exemplo De um jogo que aconteceu Uma vez na vida Que foi o PSG de ontem Pra descredibilizar O trabalho jornalístico Desse programa Aqui a gente não erra uma Pois é, olha aí Não precisa falar do Cruzeiro Mas vou dizer que sim O Cruzeiro, olha aí Que se valorizou agora Talvez até mais que o Real Nesse momento A piada Piada do Cruzeiro Olha que legal Após esse empate Contra o Flamengo Na verdade 0x0 Jogo horroroso Jogo muito feio A melhor chance do Flamengo No primeiro tempo Foi uma falta no travessão Que o Guerreiro bateu Aí o Cruzeiro teve chance Com o Arrascaeta Thiago Neves O Muralha falhou uma hora lá Mas o Arrascaeta Chegou um pouco atrasado E não fez Enfim, foi pros pênas Nossa, ele viu Quase entortou a coluna Pois é O Muralha quase dobrou pra trás Sabe quando você dobra É igual você lá No Peladinha Gameplay Que você virou Ah, sim No FIFA O joelho vira pro lado Foi meio esquisito, cara Puta que pariu O Muralha Vou dizer que o Muralha Tá em Ludmilla Com a torcida do Flamengo Ih, Pedro Ah, eu não quero Não, eu quero comentar depois O Muralha Merece um tópico A parte, vida Pois é O jogo foi pegado, cara Tava bom de assistir Não tava tão ruim assim É, apesar de ter sido Um 0x0 A galera É que, pelo que eu vi A galera não atacou muito Eu não assisti o jogo Confesso, vi só o compacto Mas eu não achei Ah, eu assisti Tava pegado pra caramba, cara Tava Cada bola era Faca na caveira, cara Eu não vi nem a versão compacta, Victor Muito obrigado, Douglas Pela preparação Pro programa de futebol Que você veio gravar hoje Ô, Victor Você sabe que eu sou uma pessoa ocupada Pois é, não trabalha Vamos ver a sua ocupação Exatamente Desempregado Você sabe muito bem Que eu tenho os meus horários rigorosos pra acordar Isso aí, Douglas Mas enfim, vamos falar aqui Foi pros pênaltis o jogo 0x0 O primeiro jogo que tinha sido 1x1, né E aí nos pênaltis Isso Nos pênaltis Todo mundo tá fazendo os gols Até que o Diego foi pra bola, Pedro Ai, que delícia Vai lá O Diego tá decidindo muito O Diego Todos são pelados Contra o Corinthians Tá decidindo Olha só Eu, nos peladas atrás Tinha dito que o Diego Não tinha feito nenhum lance decisivo pelo Flamengo E fui criticado Fui criticado Ouvinte no Twitter Vai falar Como assim você fala que o Diego Não tá sendo importante pro Flamengo Eu tinha dito Olha lá O Diego não decidiu nada pro Flamengo até agora E Dito e feito Não Pipoqueiro Como foi a carreira inteira Esse jogador medíocre Que é o Diego Pipocou mais uma vez Eu tô falando sério, gente O Diego Jogador medíocre Na carreira Quando ele parar Ninguém vai lembrar Essa é a realidade Você lembra que na pedalada Ele não jogou, né cara Pedalada do Robinho Sim, ele não tava Ele não jogou aquele jogo Exato Ele pipocou A carreira inteira Você lembra Copa América 2007 Que o Brasil também foi campeão O Diego era o 10 E foi pro banco pro Brasil ser campeão E ele foi convocado agora de novo, não é? É, foi sim Foi sim O Lucas Lima que não foi É verdade Eu não sei porque dá chance pra esses caras O Fábio pegou o pênalti do Diego E Mais uma vez eu tenho razão Como prova Além de dizer que o Cruzeiro Ia ser campeão Também disse aqui Que o Diego não resolvia nada Ou seja Mais uma vez Por isso, Pedro Que a gente tem todo o direito De falar mal de quem a gente quiser Nesse programa É lógico Fala com propriedade Fala com propriedade Muita leitura, Vidânia Muita leitura É só ver Se assistir os jogos Diego perdeu o pênalti Uma bela defesa do Fábio Que tinha passado na bola E esticou o braço pra trás Pra pegar Foi uma bela defesa do Fábio Eu gostei Pô Pô certinho, cara O Thiago Neves fez Do Guerreiro ele pulou certo também Baixo do corpo dele, cara É verdade, é verdade Do Guerreiro quase pegou Mas o Thiago Neves foi lá E fez o quinto pênalti O Thiago Neves sim Que é decisivo Você viu, cara Nossa, eu tinha jurado Que era do estoque Eu também, cara Ele escorregou Pra quem não assistiu o jogo Ele escorregou E bateu na bola com o pé De uma forma que parecia mesmo Que o pé de apoio dele Tinha chegado antes da bola Mas não chegou, cara Impressionante A hora que mostrou A câmera que mostrou Que não chegou Aliás Uma das coisas mais engraçadas Desse jogo Foi ver a entrevista do Muralha Depois do jogo Que o Muralha pergunta Pro repórter Foi no estoque ali Aí o repórter Não E ele fica Muito sem jeito, cara Puta que pariu Porque ele chorou pra caramba Depois do pênalti Com direito, né Porque ele achou Que tinha realmente Dado dois toques E ficou essa impressão mesmo Mas Cruzeiro campeão Da Copa do Brasil A gente tinha dito aqui Que Cruzeiro tinha montado Um bom time E tá aí, ó Daí quando o Flamengo Ele me dá duvidão Sabe o que eu faço? O que? Eu corro na SPN Pra assistir os pitis Do Mauro Flamengo Da Pereira É uma delícia Assistir ele chorando Que delícia A galera não gosta Ele botou toda a culpa No Muralha, cara Eu não achei, cara Não, não Jamais Esse negócio do Muralha Cair todas as vezes Pro mesmo lado Você achou tosco? Ah, eu achei Eu achei tosco também É uma estratégia É uma estratégia Tipo, forte burra Exato Porque se o cara descobrir Ninguém vai bater lá Ele vai bater fraquinho No outro canto Já era É, mas exatamente por isso Em defesa dele Nenhum jogador percebeu Que ele tava caindo Pro mesmo lado Pois é, eu também acho Nenhum jogador do Cruzeiro Tanto que o jogador Bateu no lado que ele foi Bateu no ângulo Forte pra caralho E sem chance pra ele E o último Se o último Como chama? O Thiago? É Quem que bateu o último Do Cruzeiro? É, o Thiago Neves Se ele soubesse Eu ia bater tranquilo Não ia dar aquele Pô, esse conegão O cara tava mais nervoso Que o Nossa, cara Ah, mas foi Estratégica dele Eu gostei, hein Estratégica Você viu o que eu falei? A estratégia dele era Ficar pulando pro mesmo lado? Isso Todos os pés Não, ele pulou Na direção contrária Das cobranças Essa foi a estratégia dele Essa estratégia Era a estratégia Do golpe de vista Ele pula Mas ele olha pra bola Torcendo pra ele ir pra fora Porque às vezes Só no olhar Ele consegue tirar Ah, a estratégia dele Então é a fé A fé Exato Isso Ah, o cara não consegue Tem toda aquela leitura Do movimento corporal Pra quando você vai bater Pra um lado Pra outra Os caras não estudaram nada, cara Ô, goleiro do Flamengo Fazer isso E aí deve ter aval Todo mundo Dentro do técnico Treinador e goleiro Pelo que ele falou Será que todo mundo sabia? Pelo que ele falou Na entrevista Depois do jogo Ele falou que é A estratégia que nós montamos Então parece que foi a equipe Que montou essa estratégia Não foi só ele Então eu acho injusto Culpar ele também Acho muito injusto Eu acho que assim Tiveram outros jogos Que ele teve falhas Que comprometeram Nessa A única falha dele real Durante o jogo Foi aquela entortada de costa Não saiu o gol Então acabou não comprometendo nada Eu acho que o que compromete O Flamengo É pensar que o Flamengo É um elenco milionário Tem jogadores muito caros Pra chegar lá E perder pra um time desse jeito Com 0x0 Com 1x1, cara Buscando pouco Eu acho que o meio campo Não fez nada, cara Fez nada o meio campo Cara, só o Guerreiro As duas chances Só ele Isso que eu ia falar O nego tava criticando O Guerreiro ainda A falta foi dele O lance no segundo tempo Foi dele Que o Fábio pegou, né? Que o Fábio pegou Foi dele também É verdade Cara, e não tem o meio campo Pra acompanhar ele Ele domina a bola sozinho Lá de pivô E os caras Os caras não chegam Não fazem nada Era a função de quem? De quem? O Diego estar ali Pra apoiar o ataque Mas ele é um pipoqueiro de bosta Então Então É o seguinte Obviamente que eu tô aqui Exagerando, né? Na hora de falar mal do Diego Porque ele acabou de perder Então eu tenho esse direito Pelo menos por uma semana Mas, cara O Flamengo Teria que jogar Com muito mais vontade Do que ele jogou Parece que jogou os dois jogos Parece que os dois times Na verdade Buscaram essa disputa De pênaltis ontem Tá ligado? Pelo que eu vi do compacto Foram poucos lances Realmente que você olhou E falou Caralho O Fábio Trabalhou pra cacete Ou o Muralha Não teve muito lance assim Ah é Estavam com medo, cara De deixar espaço atrás Na defesa É, todo mundo com medo De perder Então ia uns três pra frente Só uns quatro O resto ficava Paradinho lá Parecia pebolinho, cara Pois é Agora Cruzeiro campeão Da Copa do Brasil Brão Barbosa Comemora e comemora muito E já se garante Na Libertadores O ano que vem Maravilha pro Cruzeiro, hein Pô, a pontiva Começou o ano Com muita dúvida O ano é copeiro, cara O ano é foda, né, cara Puta que pariu É o rei da defesa Agora começa a contagem Regressiva pra cair O Rueda no Flamengo, hein Já vou avisar Ainda que sobrou pro Flamengo A Copa Sul-Americana, né É Podia não ter sobrado nada Eu presenciei a queda De duas moradas Essa temporada, me dá, velho Ah, sim Do Game of Thrones E do Flamengo Exatamente Tem que ver se as moradas Caíram no Flamengo Pra mim o Flamengo Já tava muito caído Há muito tempo Lembro muito Numa prova que eu tive no colégio A estratégia do Muralha Não, ele tava lá sério O professor matemático Ele deu dez questões aí, Dani E eu tinha que tirar sete Eu fiz a primeira Segunda A terceira Tudo letra E Daí na quinta O pessoal do fundão Levantou e falou É tudo isso a porra Falou aí Começou a entregar a prova Eu falei Pô, não é que tá batendo Tudo isso Essa foi a estratégia do Muralha, cara Falou tudo no mesmo canto, cara Eu lembrei da minha provinha E quanto você tirou, Pedro? Eu tirei dez, né? Porque o retardado do professor Fez igual a Muralha Caralho, velho Também que você pegou o Muralha reverso Daí ele foi demitido Daí ele foi demitido É quando você tá na dúvida Aí você faz só um Ah, tá Antes de falar das rapidinhas Vamos falar aqui Que são rapidinhas especiais Porque o Gabu tá correndo aqui Meu Deus do céu As rapidinhas especiais Ah, eu aceitei Eu falei rapidinho Rapidinhas especiais aqui Da Champions League Primeira rapidinha Real Madrid vence o Borussia Dortmund Da Alemanha Pela primeira vez na história da Liga Por 3x1, Peide Real Madrid? É Bale abriu o placar com golaço Bale abriu o placar com golaço Eu ainda falei pra você, Vidani Precisão sem, hein Puta que pariu, hein, Peide Quem que ia Todo mundo ia dominar aquela bola, Vidani Pois é Que tapa na bola Foi o cruzamento do Carvajal Acho que é o que eu lembro E aí o Beio de primeira Pegou um tapinha bonito na bola Puta que pariu, cara Que isso, pai Aí o Cris Cris fez mais dois, né Porque o Cristiano Ronaldo aí Mesmo sem jogar no espanhol Tá fazendo gol pra cara Não, eu falei pra você A diferença do Neymar Pro Cris Cris é essa, cara Ele não perdoa, cara Pois é, pois é O Cristiano é fera Acabou com o jogo, cara É E o Aubameyang descontou Pros alemães ainda Mas enfim Que início de temporada Do Cristiano, hein, cara Ele tá punido no espanhol Mas completou 400 jogos No Real Madrid Olha os números dele, P&D Mada 411 gols em 400 jogos E 111 assistências 293 vitórias, né Em 400 jogos Ou seja, o aproveitamento aí De, sei lá, 70% Mais ou menos O que é um absurdo também E o maior artilheiro Da história do clube E a maior média Da história do futebol Acima de 400 jogos Pra quem tem mais de 400 jogos O Cristiano tem 1,02 gols por jogo Cara, o Vidano Que eu lembro, cara Depois do Romário Só o Cris Cris, cara Melhor finalizador Que eu já vi, cara É, finalizador, cara Eu também acho Ainda mais em relação A ser completo, assim Se você pensar Aquele cabeceia Chuta de esquerda Chuta de direita Luta que pariu, cara Ele é foda Não tem jeito A gente fala Além de ser um bairro gostoso Do caralho É, o Romário Não era tão completo assim Porque não era tão gostoso Exato E o Romário era baixinho Mesmo assim Cabeceava com a mesma competência Do Cris Cris É, cara Só não saltava tão alto Impressionante Impressionante Só que o salto alto Do Romário É o Cris Cris em pé Tá ligado O salto alto O salto alto Do Cris Cris É um helicóptero Pousando Mas é a prova De que tamanho Não é documento, cara Porque o cara Conseguia fazer Muita coisa Só com o jeitinho Dele ali, né Cara, mas aí Estamos falando do Marge Olha a história Entre os seres humanos Então não dá muito Pra comparar aí Com o Romário É, não Não tô nem comparando Ele com o Romário Tô falando de finalização Assim, cara Os dois Depois do Romário Eu não Não tinha visto Outro assim, cara O cara regaça, cara Ele não perdoa Ele não quer saber De Firola É, ele parou com isso, né Ele faz o simples Desde que ele foi Pro Real Ele parou De querer fazer Pentear a bola E agora ele corta Pro lado e bate De qualquer forma E entra É, ou ele tabela Ou ele vai no X1 E o pior é que ele passa Ele passa e faz o gol Não tá nem aí Segunda rapidinha Manchester City Bate o Shakhtar Donetsk Por 2x0 Em casa Ah, esse jogo eu não vi O De Bruyne abriu o placar Com um belo gol de fora da área O Gabriel Jesus passou em branco Foi substituído pelo Sterling Que fez o segundo gol Olha, o Guardiola Tá montando um timaço No City, hein, cara Vou te dizer que O Jesus, que é o cara Do Guardiola no ataque Passou em branco Ele tirou o Jesus Botou o cara O Sterling foi e já mostrou Serviço, cara Puta que pariu Cara, eu tô preocupado Porque no inglês Teve goleada 5x0, 6x0 Não teve? Só goleada, cara O Gabriel não jogou, não É, mas só goleada Mas até agora O Jesus tinha jogado todos os jogos E foi sempre goleado Então eu não acho Que o Jesus vai virar banco Do City tão cedo Entendi Estou com medo, Vitor É, não fique Tranquilo, meh Agora eu tô com a antena, meh Terceira rapidinha Na Rússia Spartak Moscou Empata com o Liverpool Por 1x1 Com gols de brasileiros Olha aí O Fernando de Falta Abriu o placar pros russos O Felipe Coutinho Tabelou bem E empatou o jogo Fico feliz, Vida Que ele tenha feito o gol Também Tá voltando A fazer as pazes Com a torcida do Liverpool O Felipe Coutinho Precisa disso Porque ele tem que manter O nível na seleção, hein, Felipe? É, ele é titular O Diego é reserva Exato Pela graça de Jesus Isso Gostei muito É Mas eu tô feliz aí Mas apesar de ter sido Um resultado péssimo Pro Liverpool, né Que, porra Empatar com o Spartak Moscou Mesmo fora de casa O Liverpool tem que passar por cima Eu não respeito Mas tem bem Os caras estavam fazendo Cera, Vida Pra acabar o jogo Spartak, cara O goleiro pegava A torcida começou Uh, pra acabar Ele segurava a bola Dava balão lá Pro outro goleiro Tá certo, né, cara? Tá certo, porra Quarta rapidinha Sporting 0 Barcelona 1 Barcelona joga mal E vence com gol contra De Coates O Messi cobrou E aí saiu o gol contra Do zagueirão uruguaio Do Sporting Sporting que fez Um mosaico do Cristiano Ronaldo Pra provocar o Messi Eu vi isso aí Muito bom, cara Eu gostei Barcelona mesmo Jogando mal e tal Venceu Tá fazendo aí Os seus pontos Ficando 100% Na competição Que é o que precisa fazer, né, Pedro? É Não dá bobeira Pra esses times, cara Exato Não deu bobeira E o Barcelona provavelmente Vai classificar com 4 jogos Já vai pra as oitavas Porque o grupo do Barça Tá tranquilo Quero ver depois O Barça não jogou bem, não Pois é, não jogou bem Mas no espanhol Tá atropelando, né? Vamos ver como vai ser o Barça Contra os times grandes Esse ano Mas eu boto fé ainda, cara O Barça, puta que pariu É sempre, né É sempre Por mais que esteja em crise O Barcelona em crise É isso aí 100% no espanhol O Messi com 10 gols no ano É foda Você é um homem de fé, Vitor Quinta, rapidinha Atlético de Madrid 1 Chelsea 2 Olha a virada do Chelsea Pra cima do Atlético de Madrid O Griezmann fez de pênalti O primeiro gol da história Do Wanda Metropolitano Na Champions League Aí o Chelsea Mas por quê, né? Devidade Fala por que ele fez O gol de pênalti Por quê? O que o Davi Luiz fez? Ah, o Davi Luiz É craque demais, né, Pei? Eu não sei o que ele fez, cara Pênalti mais infantil, cara É um jogador mongol, né, Pei? Essa é a realidade do Davi Luiz Não é possível abraçar o cara No escanteio Pois é O Davi Luiz sentiu Sentiu carente Naquele momento no escanteio Resolveu Fazer um afago No seu amigo Derrubou Foi ridículo mesmo, cara E aí O Chelsea empatou Com o Morata de cabeça E o belga Batshuay Virou o jogo Aos 48 do segundo tempo Chelsea 2 Oi? Batshuay, Douglas É um nome difícil Um nome complicado Nossa, eu achei bem difícil, cara Mais um Lulinha Da geração belga De Lulinhas Essa geração Que vai só mostrar O que veio E não vai ganhar Porra nenhuma Essa é a geração belga Belos chocolates Eu gosto muito Da cerveja também É, cerveja é melhor E chocolate Cerveja é melhor que chocolate Ah, o belga Acredito que sim Creio que sim Tem até cerveja Você prefere comer Lasanha ou beber cerveja? Com aionese Pra quem? Pra quem? Pra mim? Pra outro nome Ô Vidani Hoje eu comi arroz, feijão E macarrão Vidani Para o seu deleito Que eu assisti o intervalo Que delícia Eu joguei um franguinho em cima Nossa, ficou maravilhoso Douglas Você aprova essa receita Arroz, feijão Eu aprovo P&D Eu gosto de Água com todes Eu gosto de pão com moratadela Molhado na água com todes Nossa, que delícia Sexta rapidinha O assunto que todo mundo Quer ouvir neste programa Ai Vamos falar do Corinthians Vamos comentar Paris Saint-Germain 3 Bayern de Munique 0 Aê Vidani Ah, vamos falar desse time Que eu nunca critiquei Eu torço PSG Desde a época do velho vamp Rapaz Pois é Eu estou com você nessa É, eu estou com você nessa Nunca critiquei PSG Que isso Para Estava torcendo Abriu uma paulana E eu ia postar Vamos Alemanha Mas já fizeram Um a zero com dois minutos Daí eu desisti de postar Com um minuto de jogo O jogadaça do Neymar É um gol bonito de Dani Alves Que jogada do Neymar, hein Puta, esse jogador Que eu nunca critiquei E acho que fez bem ir para o PSG Não, é o time certo, cara Que Já pensou se ele vai para o Bayern, Vidani? Não, seria um absurdo, cara E ter ido para o PSG mesmo Exato, exato O segundo gol Foi do Cavani Após boa jogada no Mbappé Cavani, esse artilheiraço Que eu nunca critiquei Que eu gostaria muito De ver ele jogando no Vasco Após uma boa jogada no Papi O Zico falou o que, Vidani? Hã? O que o Zico falou? O Zico falou Cavani Ou o Lewandowski Quem para você? Cavani? Cavani Ô Zico, você está de palhaçada Vou cair minhas máscaras aqui Zico, você está de palhaçada Você está de palhaçada Que você trocaria o Lewandowski Que é um dos melhores atacantes Talvez o melhor centroavante Do mundo hoje É, cara O melhor centroavante Cavani, caneludo Vai tomar no cu, cara Sério Até o Romero faz golaço De vez em quando Esse golaço do Cavani Foi um golaço Não, foi um golaço mesmo Puta jogada no Mbappé Aliás, para mim Foi o melhor em campo E deram para o Neymar Só porque ele fechou assistência Porque o Mbappé fez Todas as jogadas de gol Tirando o primeiro gol E o Daniel jogou melhor Que o Neymar ainda, cara Também acho O Daniel se regaçou O segundo gol Foi esse gol do Cavani Que o Mbappé chegou Driblou a galera Rolou para trás O Cavani chega batendo E o terceiro Foi uma jogadaça Eu não entendi o final A bola sobrou E o zagueirão Tentou fechar as pernas Para a bola Não passaram melhor As pernas E entregou no pé do Neymar Ele cortou Deu um corte puta bonito Eu não sei se ele chutou Para o gol Chutou no meio da área Você entendeu o que ele fez? O final do Mbappé Eu não entendi também Eu acho que ele cruzou Para mim ele cruzou, cara Falou, ah, não sei O que eu faço aqui Estava caindo Eu falei, ah, vou chutar isso aqui Porque se o zagueiro Não fecha a perna ali A bola não sobra Para o Neymar Ele ia passar para um jogador Que estava lá em cima Ele cruzou É, eu vi Acho que era o Cavani lá Vale dizer sobre esse jogo, gente Agora sem sacanagem, tá? PSG atropelou o Bayern de Munique 3x0 em Paris Para não deixar dúvida para ninguém E mesmo assim Eu vou falar mal Porque é meu direito Falar mal do PSG Em qualquer programa Que o pessoal que faça aqui Então vou falar mal Vou começar dizendo Que o Bayern jogou Com o Ramos Rodrigues de titular Sem o Ribeiro E com o Robben Apenas o segundo tempo O Bayern que tem o pior Começo de temporada Dos últimos anos Está mal no alemão Está mal para cacete Antes do começo da temporada do Bayern E a crise piora Falar do Bayern o primeiro tempo E o segundo foi só chuveirinho, cara Só chuveirinho, cara Não estava entendendo O pior é que o chuveirinho Às vezes partia do Lewandowski O Lewandowski cruzava a bola na área Não estava entendendo O que estava acontecendo, cara Porque ninguém Muito pouco Ninguém buscava jogo O Lewandowski saia da área Para buscar jogo Aí ele ia E cruzava para ninguém Porque era para ele estar lá Só se ele desse um bico para o alto E tentasse chegar na área A tempo Porque não tinha jeito Caramba, era só essa jogar Não tinha tabela do Bayern, cara Era só bola na área O Robben entrou faltando Entrou faltando uns 20 minutos De jogo, cara O técnico caiu mesmo? Caiu o antielote Você vê que é o seguinte A galera ficou criticando Todo mundo foi me zoar, né? Obviamente no grupo Do Facebook do Pelada Foram lá me criticar Porque, ah, fala mal agora Não sei o que Eu vou dizer, gente Vocês acabaram de assistir O Mirassol e o Palmeiras da Europa E estão achando que o Mirassol É maior que o Palmeiras Essa é a realidade Essa é a reação Descapida deste jogo Porque o PSG Continua sendo menor E pior que o Bayern, gente Ganhou o jogo Ganhou Ok Concordo Uma baita exibição do PSG Uma baita exibição Se provou no jogo que precisava Se provou no jogo que precisava Era isso que a gente falava Eu queria ver um desafio foda, né, Vidânio? Aí eu concordo que Talvez o PSG Não seja tão ruim Quanto eu pensava Vai ser o máximo Que eu vou dar o braço Eu torcer aqui Talvez Eu me curvei, Vidânio Eu me curvei Ao Ney Ney, Vidânio Eu não me curvei ainda, não Não me curvei ainda, não É só broderagem agora, Vidânio Eu não vou comprar a camisa do Ney Ney, Vidânio O Antierlotti não é mais o técnico do Bayern O PSG Que é o Bahia da Europa E é tanta vergonha perder Que o técnico cai Inclusive o time também é azul, vermelho e branco Ou seja, o Bahia europeu aí Complicado O Bahia também é assim no brasileiro, Pedro Quem perde pro Bahia O técnico cai É, igualzinho Mas galera, é assim Então, ó Eu vou afirmar aqui primeiramente, tá Eu não sou louco O Bahia com dinheiro, né Vidânio? O Bahia com dinheiro, exato O Bahia com dinheiro sem cachorro Isso Eu não sou louco Eu não sou maluco De dizer que o PSG É um time bosta, tá O PSG não é um time bosta Continuo achando que o PSG Não é isso tudo Mas o PSG até agora Está calando a minha boca Admito Está vencendo os jogos Se precisa Toda cobrança Que eu fiz em cima do time O time está completando Apesar de que, Pele Sabadão sem o Neymar O PSG empatou 0x0 no francesão Ah, é difícil, né O francesão Pois é, complicado Porque assim Vou torcer a partir de hoje Pro Zuniga 2 Dar uma joelhada nas costas do Neymar Tirar ele por alguns meses E vamos ver o que acontece com o PSG A partir de agora Estou desejando a lesão do Neymar Não, Vidânio Mas não, mas é a Copa Tem seleção, Vidânio Tem seleção Mas já classificou, Pele Só agora, uns três meses Dá pra ver o que dá Ah, tá Temporário Porque a última Copa Que a gente jogou com o jogador Voltando de lesão A gente foi campeão, Pele Foi o Ronaldo em 2002 Então, talvez seja bom o Neymar Vamos pra essa campanha Vamos quebrar o Neymar Vamos quebrar o Neymar Eu concordo Acho que tem que quebrar o Neymar Pra ver se é bom pro Brasil E é bom pro PSG Se provar O PSG tem que mostrar Que ele é o time sem o Neymar também É bom pra todo mundo, Vidânio É bom Porque eu não vou dar o braço A torcer 100% Mesmo com isso aí Eu não quero continuar falando mal Eu vou falar Ah, não Vidânio é tonto Não sei o quê Para de ouvir Essa é minha tia Vai ouvir outra coisa Ah, Vitor Você vai Eu sou teimoso Eu sou teimoso, Dom Não sou teimoso Vitor, Vitor Sua boca vai ser queimada Vitor Douglas, se queimar Eu vou simplesmente falar Que nunca critiquei E esperar a galera esquecer Que um dia eu falei mal Essa é a minha estratégia sempre Eu gostei, Vitor Essa excelente tática Usada por artistas De nome e peso Como Felipe Neto Isso Augusto Liberato Concordo E João Kleber Chegamos aqui ao fim Das rapidinhas de hoje Mas antes de mais nada Peire Tem um fato bizarro da semana Muito interessante Que eu vou falar agora Fato bizarro da semana O Eduardo batendo pênalti Não é o Eduardo batendo pênalti Não é o Eduardo doando dinheiro Para o não salvo Não é nada Podia ser Você vai acompanhar o Eduardo Na copinha, Vitor A Supercopa Desimpedidos? Isso Não vou Bom, ele tem aquele arranque Diferenciado, Vitor Aquele arranque É de balsa saindo Tração nas duas patas Sabe a balsa saindo Da plataforma? É o Eduardo O Eduardo tem a mesma velocidade Do primeiro anfíbio Que saiu do mar E foi andar na terra Na evolução ali Na evolução dos animais Quando o anfíbio saiu Abandonou as águas Para vir para a terra Enfim Toma lagartixa, não foi? Fato bizarro da semana Torcida do Manchester United A gente faz nova versão Da canção sobre o pênis De Lukaku Vocês estão sabendo disso aí? Não sabia nem Que tinha canção Para pênis O Lukaku Não sabia nem Que é Lukaku O Manchester Fizeram uma canção dele Que traduzida é assim Romelu Lukaku Ele é o nosso goleador Belga gênio O seu pênis é enorme E sua glande Toca no seu dedão É tipo assim a música Que isso, cara? Ele fala tipo Romelu Lukaku Ele é o nosso grande Artilheiro belga Com um pênis de 60 centímetros Marcando nossos gols Glande até o dedo dos pênis Agora fizeram a versão Politicamente correta Porque o Lukaku pediu Para parar de cantarem A música sobre a rola dele Falou Tá muito ruim isso aqui, gente A música sobre a minha rola Tá envergonhado Então ele virou Agora a torcida mudou a música Agora a torcida é Romelu Lukaku Ele é o nosso goleador Belga gênio Não podemos cantar Sobre seu pênis Somos politicamente corretos Ele está impedido Quando está ereto Excelente Bela canção Belíssima canção Da torcida do Manchester Eu vou dizer que agora Vou torcer pelo pequenino Manchester United Como o Brulé viria É o meu novo time inglês Agora que eles tem Uma música sobre a rola Do Negão Que eu sei travante Maravilhoso Eu comprei até Cadê essa verdade Tudo que é pinto Já traz Hoje eu já notei isso Pois é, Douglas Ainda vai aqui Tem pessoas Tem certas pessoas Que a gente conhece Que não gostam de pinto Porque acha que pinto Não é engraçado Que acha que pinto Não é legal Achei que você já tinha Esquecido isso Olha, Douglas Perdoaram Perdoaram ok Esquecer jamais Oh, Pedro Obviamente Não sou eu Não sou eu Que não gosto De pênis O Douglas adora Até porque É, eu e o Vitor A gente já Brincou Brincou Tá, se uma hora Estiver ouvindo isso Só brincou De Ah, eu vou medir o seu Medir o meu Um beijo A gente tem uma brincadeira Chamada rancafimose A gente tem que puxar a pele Do pinto do outro Bem rápido Assim, pau Pra não ter que operar Né, Vitor Exato Pra não ter todo aquele problema Já que a gente citou O Manchester United aqui Eu queria só dizer Que o Manchester United Venceu-se a CSKA Moscou Por 4x1 Com gols de Lukaku Que fez dois Olha aí O Lukaku Com a sua rola grande Martial E Miktarian E o Kuchaev Descontou pro CSKA Parabéns Lukaku Mostra a rola Na comemoração O chute do sexo Mas se no Lukaku Bater um pênalti Que nem uma tacada de golfe Botando a rola pra fora E dando uma rolada na bola A barreira, né Ele com o taco Peraí, peraí Agora Muito bom Vai, 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 vai Vai, galera Chegamos aqui Pra mais um bolão Cumpião Ai, gente Tudo bem, gente Que delícia Testosta Olá, que tal, testo Olá, pedito Tudo bem, pedito Ah, laboludo Laboludo Laboludo, lá que ok Oh, por suposto Testosta, esse não é o peide Esse não é o peide Esse é o peide É, é o peide Lá, pedido, é, eles Lá, dê, medeira Lá, dê, medeira Lá, dê, medeira Lá, dê, medeira Ah, lá, chica Chiquitita E aí, bem, gente Tudo bem, gente Belezinha pura E na semana passada O Dogue Bezerra Fez dois pontos E Vitor e Cafeína Fizeram quatro pontos Cada um Então, essa senhora Família Rodrigo Fez zero pontos Elas que, inclusive Continuam ilhadas Dos Estados Unidos Por causa dos furacões E mandaram avisar Que nessa semana É tudo um a um de novo Porque tava Complicado pra elas lá Elas tão isoladas É, rolou furacão A Bernarda Ela tava trabalhando Lá como esteticista E aí ela Ficou isolada Lá por causa do furacão E agora elas tão Com um pouco de problema Financeiro Pra voltar pro Brasil Elas tão tendo Que vender o corpo lá Nada que elas já não fizerem Ah, faz sentido Então, o ranking atual Tem Vitor e Primeiro Com 64 pontos Família Rodrigues Segundo Quarenta e oito Doge terceiro Trinta e sete Peide em quarto Trinta e seis Torinho em quinto Com dezenove Pepe em sexto Com dezenove Mal em seto Aliás, o Mal fez zero Também Com doze Puta que pariu Que vergonha, Maurício O Xande oitavo Com seis O Luiz em nono Com dois E o Dudu Em décimo Com um E no ranking De visitantes Boris Depré É o primeiro Com treze Doge Bezerra Segundo Mas encostou Com onze Caféina Pulou pra terceiro Com dez Zé Ferreira Foi em quarto Com sete Nicolás Queiroz Em quinto Com cinco Pedro Duarte Em sexto Com quatro Brão Barbosa Em sétimo Com dois Armando Galene Brulé Caito Manier E Zerbeto Em oitavo lugar Com um Que grupo esse, hein? Com um ponto E nos jogos Dessa semana Vambora então Pede Falar desses joguinhos Vamos O primeiro jogo Dessa semana É entre Bahia e Curitiba No sábado Trinta de setembro Na Fonte Nova Às quatro da tarde Vai, Pede Tranquilidade Dois Pro Bahia Pro Dogão E zero Para Curitiba 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 Jogais Bahia e Curitiba Curitiba É o Bahia e Curitiba Então Com certeza Vitor Vai ser Quatro a zero Pro Curitiba Vai, Vitor É Zero a zero O pior jogo Do campeonato brasileiro Acho que vão cancelar O brasileiro Depois desse jogo Vão cancelar Vão ficar tão revoltados Que vão mudar Para handball O esporte Mas nós vamos ter Que escolher outro time Vão rebaixar Os dois direto O segundo jogo É entre Palmeiras E Santos No sábado Trinta de setembro Na Arena Palmeiras Às sete da noite Vai, Vitor Vai ser Sete a um Pro Palmeiras Olha Todos os gols dele Não sei quem Tem muito jogador no Palmeiras Vai me confundir Não sei quem é Não tem muito jogador no elenco Tem que enxugar um pouco Vai, Pede Vai ser um jogo Vai ser um a um, Vitor Vai ser um a um Gol do Bruno Henrique E o outro gol do Bruno Henrique Douglas 3 a um Palmeiras Primeiro tempo Empogadá Segundo tempo Vai ser um lixo O terceiro jogo É um jogo internacional É Havaí Ai, brincadeira É nacional Havaí Contra Atlético Goianiense No domingo Dia 1º de outubro Na ressacada Às 4 da tarde Vai, Vitor 2 a 0 Havaí Dois gols dele Sim O rei do surf Gabriel Medina Pede Cara, é foda Cara, é foda Vai ser 2 a 1, Vitor 2 a 1 para o Havaí Vai, Douglas Foda marona Eu vou de Cara, nossa Eu nunca ouvi falar de Blê, blê, blê Goianiense Blê, blê, blê Eu vou de 1 a 0 Para o Havaí E acho que vai ser um jogo Mais chato Do que o do Bahia Complicado, hein Ó O quarto e último jogo É Ponte Preta Contra Flamengo Na segunda-feira Dia 2 de outubro No Moisés Lucares Às 8 da noite Vai, Vitor Vocês sabem que a Ponte Preta É muito parecida com o Vasco, né É, o uniforme Tem também a faixa transversal Mas é do outro lado, né Do lado direito Para o esquerdo Do lado esquerdo Para o direito Também a Alvinegro Vai enfrentar o Flamengo Então já saiu O seu palpite 6 a 0 Ponte Vitor Todos os gols dele Tu Elvis O macaco do latino Vai, Pede Eu tenho O Sheik Tem macaco também, hein Virene Pois é O macaco do Sheik Puta, você é 3 de cada macaco Vai ser uma tabelinha maneira É, Ponte Preta Olha Nossa, eu achei que o Testoso tinha falado Macaco Só que imitando o macaco Eu achei que era o Gabu, cara O Gabu virou macaco O Testoso imita um macaco Falando macaco Gostei O Gabu tá olhando pro Testoso Com olhar de reprovação Com nojo Que isso Desculpa, Gabu Vai perder Vamos lá Vai ser dois gols Um gol de cada macaco E o Flamengo vai fazer um gol 2 a 1, então 2 a 1 Muito complicado Vai, Douglas Olha, seguindo aí o seu palpite, Vitor Eu vou fazer um antipalpite do seu Que vai ser 1 a 0, Ponte Preta Boa, Douglas É, amigo Muito bom Ô, Pente, caralho Muito bom Macaco Pente Quero montagens de macaco Pente Nesse momento Macaco Pente no seu galho Poxa Com essas rostas dos macacos Eu queria ver a aventura do O meu amigo É o macaco Só que com a caneta do Pente Puta, essa é foda Então é isso aí Meu pai vai vir aqui, cara Chegamos ao fim Do programa de hoje Um beijo Do bolão Um beijo queijo Até mais Planeta dos macacos Pente Chegamos, meus amigos Para aquele momento maravilhoso Que horas são agora, ouvintes É hora das cartinhas Sim, as cartinhas bonitinhas Da batatinha Este mesmo momento A gente dá o feedback Para vocês E como o programa passado Foi um intervalinho extra Dessa vez Vamos ler cartinhas Do programa passado E do retrasado O programa 288 e 289 Antes de passar aqui Um recado rápido Das redes sociais Falar da página de Facebook Que é Barra Podcast Pelada na Net O Twitter Que é Arroba Pelada Net Grupo de Facebook Que é Barra Groups Barra Pelada na Net O Instagram Que é Arroba Pelada na Net Tem também grupo no Telegram Liga do Cartola No Pelada Que está valendo uma caneca Para o vencedor E o link do formulário Para ajudar a gente Com o programa 300 Todos os links Estão no post do programa Lá em www.peladananet.com.br Começar aqui Ler cartinhas Muitas cartinhas Porque são cartinhas Acumuladas de dois programas De quem enviou Para o endereço Podcast Arroba Pelada na Net .com.br Começar aqui Com o Marcos Rodrigues Lopes Que não teve resposta Ou confirmação Do pedido Ao responder o formulário Da camiseta Do Pelada na Net Dizendo que quer muito A camisa E quer saber Se o seu pedido Foi contabilizado Marcos é o seguinte Seu pedido foi contabilizado Só que eu estou pegando Parte das pessoas O primeiro lote Não vai ser entregue Todo de uma vez Nem cobrar Todo de uma vez Aliás Como eu expliquei Aqui no programa Já no começo Eu vou explicar de novo Eu vou fechar o primeiro lote Assim que fechar setembro Então você tem até o fim de setembro Até o último minuto de setembro Para mandar lá A sua resposta no formulário Passou do dia 30 Já era Acabou Vou fechar os pedidos Pelo menos no primeiro lote Para poder ir entregando Primeiro eu vou juntar Sei lá Uns 50 pedidos Aí eu vou juntando aos poucos Então todo mundo que está lá No formulário e respondeu Vai receber o e-mail Cedo ou tarde Eu não sei com cedo Na verdade Porque está me dando Um belo trabalho Fazer tudo isso Mas fiquem tranquilos Que vão receber Bom manda abração Aqui também Para o André Batista Que veio fazer uma denúncia Quanto ao Testostirinha Show Do programa 288 Que foi devidamente ignorada Dito isso Ele ressalta Que nós Os senhores Como ele diz Somos do caralho Muito obrigado André E não importa Você denunciar o Testostirinha Abração Abração também Para o Ivan Robles Que pediu ajuda Para decidir o nome e número Que vai colocar na camiseta Do Pelada na Nete Ele está entre O Príncipe com o número 8 Ronaldo com o número 7 E questiona Se fosse usar número E camisa do Mau Pepe ou Tourinho Quais seriam? Bom Ivan Eu não sei qual número Eles mais gostam no geral Mas dessa vez O Pepe vai colocar Pepe na camisa Número 7 O Maurício vai colocar Marcelo Número 13 E o Tourinho Vai colocar Tourinho Número 3 O Tourinho eu sei Que é o número Que ele mais curte mesmo O resto eu acho Que é tudo piada mesmo Então vocês colocam aí Coloca o que você quiser Ivan Abração também Para o Gabriel B.D. Lima Que sugeriu O Pepe de fazer A Pepe Land A casa do Pepe Ele ainda pede Para o Testocirinha Mandar o vizinho dele Tomar no cu Pois ele fica tocando MC LAN toda tarde O vizinho do Gabriel Vai tomar no cu Ele ainda pediu Para contar a história Da gorda de Ibirá Jamais Gabriel Jamais Abração também Para o Alan Nascimento Que mandou um textão aqui Ele disse que ele enviou A primeira cartinha Para qualquer podcast Aqui para o Pelada na Nete É essa A primeira cartinha que ele escreveu Para qualquer podcast Que orgulho Ele conheceu o Peladinha Por um amigo Na ocasião ele apresentou O Pelada para o Alan E o Alan apresentou O Não Ovo para o amigo dele E hoje são seus casts favoritos Ele marotonou o Pelada Desde o início E achou demais ouvir tudo Desde o começo Entender as referências As vinhetas clássicas E etc Enfim Ele pede desculpas Pelo e-mail grande Mas queria que soubéssemos Quanto o Pelada Faz parte da rotina dele E alegra o dia dele Mesmo passando por situações Constrangedoras Ó Normal O Alan virou padrinho E logo o Testosta Vai dizer o seu nome nos programas Ô muito obrigado Alan Última coisa Ele pede para mandar uns abraços Para o Renan Bento E também para o Rafael Bento Que o Renan Foi o cara que apresentou O Pelada para ele E juntos os dois Convenceram o Rafael Ao ouvir também Que deve ser bom do Renan Hoje o Pelada Faz parte dos assuntos dele Quando conversam Na verdade deles Da turminha Muito obrigado Alan Abração para você Para o Renan E para o Rafael também Espero que vocês estejam curtindo E pede para eles doarem dinheiro também Que eu quero dinheiro de todo mundo aí Abração para o Victor Aquino Aquino Victor Sei lá Que prometeu duas vezes Que se tornaria padrinho E finalmente cumpriu a promessa Ele ainda me pergunta Se eu acho que o padrinho do não ovo Ajudou outros podcasts A aumentar o valor arrecadado Nos projetos do padrinho Como no caso do Pelada Que pela primeira vez Atingiu mais uma meta Bom Victor Primeiramente Muito obrigado por ter se tornado padrinho Outra coisa em relação ao padrinho do não ovo Cara Eu fiquei muito feliz Primeiro porque eles são meus amigos E vi que eles se tornaram o projeto Mais apoiado da história do padrinho Sei lá Bateram todos os recordes lá Animal Eles merecem muito O podcast deles é muito bom Aliás Os podcasts deles são muito bons E pô Com certeza eu sou super a favor E acho que só ajuda todo mundo O não ovo tem um sucesso desse É bom pra todo mundo Que produz podcast Que mais gente vai conhecer a mídia Mais gente vai conhecer a gente E mais gente vai conhecer a forma De apoiar um podcast Uma das formas Que é através de financiamento coletivo Então Cara Eu tô muito orgulhoso E feliz desses caras Porque são meus amigos Porque tão se dando bem E quero mais É que eles estorem todos os recordes mesmo Porque Eu quero um respingo deles também Eu acredito realmente Que o que eles O que pinga lá Respinga aqui Então Com certeza Acho que você tem toda a razão O sucesso deles Reflete na gente sim Desse caso aí Dessa meta do Pelada na Net Não foi diretamente por isso Porque o Padrinho Novo rolou E já tava rolando O Padrinho do Pelada no mês passado Mas de qualquer forma Eu fico muito feliz De verdade Por esse sucesso todo De um podcast Que ainda mais feliz Por serem meus amigos Abração também Pra Daiane Baraldi Professora de História Olha aí De Campinas, São Paulo Que inicialmente Ficou muito pistola com o mal No último programa Porque ele falou Que o curso de História É inútil Entretanto Refletindo melhor Ela considera que Considerando a atual Conjuntura política A extrema direita Eleita na Alemanha O Trump nos Estados Unidos As postagens de Bolsonaro 2018 Ela começa a achar A sua profissão Bem inútil mesmo Então mal Ela te perdoa Ah Daiane Mal fizeram as pazes Ela termina mandando beijos Beijo Daiane E dizendo que adorou O programa Muito obrigado Dai Abração também Pro Felipe Arthur Que veio assim Como André Batista Fazer uma denúncia Denúncia Quanto ao Testou as tirinhas Show Mas dessa vez Do programa 289 Olha aí Do outro programa Então teve erro nos dois Ótimo Ela também foi Devidamente ignorada Por fim Um abração Pro Pedro Henrique Analista de teses E sistemas De Uberlândia Minas Gerais Que faz um tempo Que iria escrever Um e-mail de agradecimento Pela existência do Peladinha Mas depois Deste último intervalinho Ele teve que vencer A preguiça E mandar esse agradecimento Dizendo que depois De bater o recorde E ouvir o programa Cinco vezes em dois dias Pode afirmar Que foi o melhor programa De todos Você quis dizer Pedro O melhor programa Da história Melhor programa Da história Ele agradece muito Diz que o podcast Não caiu em qualidade Mas sim evoluiu Com o tempo E que a contratação De SirPaid Foi a melhor de todas Merecendo 100% de Paid Na avaliação Do Instituto Paid De análises Oh Pra fechar Ele pede um abraço Do Testosta Aí Pedro Henrique Abração pra você Parceiro E é isso aí Pra você que quer mandar Sua cartinha Mande para podcast Arroba Peladananete .com.br Eu sei que essa leitura Tá um pouco mais longa Que a outra Mas é porque né gente Por favor Acumulou dois programas aqui Então perdona Dois recados muito velozes O primeiro é PAU The Magic Box A caneca personalizada Do Peladananete Está à venda Na The Magic Box www.demagicbox.com.br Temos dois modelos De caneca À venda Primeiro é a caneca De header Do header Do Peladananete Que é uma caneca De café De porcelana E temos também a caneca De vidro De 500ml De chopp Do Peladananete Com o brasão Do Peladananete Conheça aí No site da The Magic Box Pelo link que eu acabei de citar Ou pelo post Do Peladananete Também tem um link direto Com uma imagem Pra você clicar E conhecer nossos produtos E por fim aqui Agradecer a todo mundo E pedir pra você conhecer O nosso padrinho Que como citei agora Nos e-mails É o sistema de financiamento Coletivo Baseado em metas E recompensas Metas coletivas E recompensas individuais Você pode contribuir Com a partir de um real Com o Peladananete Pagando por cartão de crédito E ou boleto bancário E você tem recompensas individuais Que você recebe sozinho Por contribuir com o Peladananete E metas coletivas Que somando todos os contribuidores Contribuintes, sei lá A gente consegue bater aqui no programa E conseguir produzir conteúdo extra Como Testostirinha Show Gameplays, enfim Entre aí no Padrim www.padrim.com.br Barra Peladananete O link também está no post Conheça as metas Conheça as recompensas E peço que você contribua Com o Peladananete Nem que seja com um real Porque eu não estou preocupado Só com o valor total arrecadado Mas também com todo mundo Com cada um de vocês Com o quanto de gente Apoiam o Peladananete Então por favor Eu peço que contribuam De acordo com a possibilidade Para a gente continuar Tocando esse projeto Da melhor maneira possível Valeu? Então é isso aí gente Muito obrigado a todos vocês E voltem agora Com o programa normal Chegamos aqui para esse momento maravilhoso Que horas só agora De Douglas É hora do Dos comentros Se tiver os comentários Ah seria hora dos comentros Às vezes vocês não bateram A meta dos comentros O que são os comentros Obrigado Vitor Por perguntar Os comentros São um bloco do programa Onde a gente lê Os comentários dos trouxas Que são vocês Se o programa anterior Passar de 100 comentários Como o programa passado Foi intervalo A gente ia ler comentros De dois programas 288 e 289 Entretanto Entretanto não há Não houve 100 comentros Em nenhum dos dois programas Ou seja Como assim? Greve porque peide não foi? Deve ser Greve porque faltou peide Saudade de peide Mas isso não pode Não pode peide Não pode acontecer Vidani Ô Doug O que está acontecendo Olha eu Fico um pouco pistolinha Porque eu sei De toda De toda a luta Que esse guerreirinho Esse menininho O Vitor tem Para fazer esse programa Aí ele me veio Com dois programas A galera Meu Deus É incrível isso Não vou comentar É pois é Parece que é de propósito Parece que é de propósito E os programas Me ajudaram muito Vidani Porque eu tenho medo De avião E o que acalentou Meu coraçãozinho Foi eu ver os programas Do avião Olha aí Peide Fico feliz Fico feliz por ter Se ajudado Mas olha Peide Tem uma coisa Que talvez eu entenda O porquê que não tivemos Comentroxas nesse programa Não Não Foi menor Foi menor o intervalo Entre um programa e outro Um programa saiu na quinta Outro na segunda Agora esse aqui na quinta Ou seja Não teve tanto tempo Para a galera comentar Mas não tem desculpa Porque eu tive tempo Para editar né Dois programas Então vai tomar no cu Comentar rapidão Editar demora muito Calma Vitor Não Se no programa que vem Não bater com a mentroxa Vocês sabem quem vai voltar Ele tá certo Ele tá certo A galera tinha esquecido Como era o Eduardo Aí a gente trouxe Pra lembrar Puta que bosta Não pode voltar isso aí Agora então gente Vocês tem que ter a consciência Que se não bater Sem comentários Nesse post Desse programa aqui Já era Eduardo volta pra sempre Muito triste Muito triste Muito complicado Eu não sei se eu fico Também né Eu Tá aí Olha os efeitos colaterais Do Eduardo voltar Tem vários podcasts O Pedro pode sair Complicado O Pedro vai ser chefe O Dudu pode voltar Pedindo Propaganda gratuita paga Pois é Mas olha Não teremos como Entrouxas no programa de hoje Mas Precisamos definir De qualquer forma A hashtag do programa de hoje Hum Hashtag essa Que eu já decidi Acredito que vocês vão concordar Eu gostei muito Das imitações E eu acho que vai nessa linha Macaco baby Eu quero É lógico É lógico Hashtag macaco baby Pra você aí Que curte O macaco baby Mas Vidani Macaco baby É baby Tá bom Pode ser macaco louco Entendi Entendi É que você tá imaginando a foto Vidani O cara vai tirar uma foto Do macaco Foto de um macaquinho Ao lado da sua carinha Eu quero agora Exato Macaco baby Você pode postar Ou uma foto sua Fazendo cara de macaco Simplesmente Ou postar uma montagem Que você fizer do macaco baby No Instagram Com a hashtag Macaco baby E aí Nossa Podia fazer um macaco No paintbrush Olha aí Pode desenhar um macaco Pode desenhar um macaco As coisas da hashtag Macaco baby É A gente vai ler Vai ver aliás As fotos E vai botar melhor Aqui no post Olha aí gente É o seguinte A gente pediu Pra vocês postarem No programa 288 Fotos com a hashtag Secreção Ia de ver o que aconteceu Pedro O que aconteceu Vidani Ou ninguém postou Ou ninguém marcou A roupa pelada Na net No Instagram Tem que marcar O perfil do pelado Ou a gente não vai ver Então não tem destaque Pra hashtag secreção Mas que programa Hein Vidani Pois é Um monte de mancada Um atrás da outra Vidani E a hashtag Meu pau de elmo Que foi do intervalinho Inclusive você gostou Dessa hashtag Pedro Você imaginou Seu pau de elmo É Aquele romano ainda Sabe Aquele elmo romano Ah sim De centurião Aquele que eu fui na Centurião Eu fui na festa fantasia Uma vez E a mina me parou do lado E falou São Jorge Que isso Vidani Como é assim Falou São Jorge É achou que eu tava Fantasiado de São Jorge Porque eu tava Fantasiado de centurião romano Ah agora entendi O São Jorge Eu falei Eita caralho Tá bom Mas teve aqui Um do índio lemes Que eu não vou botar O link no post Porque não foi muito original Mas é um pau com elmo De toquinha Eu achei bem simpático Já valeu Mas não valeu tanto Mas ó Hashtag Macaco peido E vocês tem que marcar O perfil Arroba pelada na net No instagram Se não marcar Não adianta gente Eu não vou ficar pesquisando Em hashtag Pra ver as fotos de vocês Vocês tem que Usar a hashtag Pra eu saber De qual programa é E fazer aí A marcação Com a tag Arroba pelada na net Se vocês não fizerem isso Não participam aqui Da promoçãozinha Pra participar do post Então é isso aí gente Não se esqueçam Da hashtag Macaco peido Não é verdade Douglas? Será que ele caiu? Caiu É Boa noite Vitória Tudo bom? E Macaco peido Acabou de Acabaram a energia Aqui em casa Opa Vai voltar Piscou Voltou Ele caiu Ele caiu Tá pisca Pisca lá Árvore de Natal Enfim Hashtag Macaco peido E vamos chegando ao fim Do programa de hoje Um beijo Um queijo Eu amo vocês Fiquem com Deus E até a semana que vem Pra mais um Pelada na net Dê recados finais aí Douglas Enquanto eu termino O ar aqui do meu pulmão Eu vou dar um recadinho final Que é o seguinte Vitor Tchau Olha que belo recado Muito obrigado Tchau peido Tchau 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 O macaco Ele tem a voz mais grave É aquele É o gorila É um gorilão Cara eu fui me bater no peito Aqui eu bati com muita força Doendo pra caralho Eu sou o gorila burro Este Pelada na net É um oferecimento De Nossos Patrim Chegamos Testostirinho Pra aquele momento maravilhoso Que oração agora Testostam meu amigo de fé Meu irmão camarada Sim Vitor Agora é o momento Das cartinhas Não De brincadeira É o momento dos padrins Que contribuíram com 10 reais Ou mais no mês de agosto De 2017 E é a última vez Que eu vou falar o nome deles Hein Vitor Sim com certeza Porque esse é o último programa De setembro de 2017 Mas manda abração aí Testostam que eles merecem Muito A primeira galera Que contribuiu com o Pelada na net Nos ajudou a bater A última meta do padrinho Muito obrigado gente Ô Vitor Então dessa vez Como é a primeira galera Acho que você podia mandar Os abraços aí Mandar abração pra todo mundo E agradecer pessoalmente Não fazer eu fazer Esse trabalho escravo Aqui pra você né Então eu pessoalmente Quero agradecer A cada um de vocês Obviamente só vou falar aqui A recompensa De quem contribuiu Com 10 reais ou mais Mas enfim Manda abração pra todo mundo Manda abração hein Vitor Muito obrigado Miguel Belucci Júlia Valente Daiane Baraldi Mike Henrique Rodrigues dos Santos Gustavo Melo de Souza Guilherme Barbosa Tiago Luiz das Chagas Vinícius Montesano dos Santos Diego Norato Nelson Martins Teixeira Wilson Martins Teixeira Wilson Tavares Santos Alex Rodrigues Alex Rodrigues Alex Rodrigues Alex Rodrigues duas vezes também Heitor Marçola Luiz Eduardo Mosse Vitor Moraes Costa Arthur William Sócrates Reginaldo Antônio Pinto Patrick Ordonho Rafael Faleiros Lacerda Fernando Maidana Vital Marcelo Cabral Renato Gonçalves Vitor Batistão Bimbato Ricardo Imaginador Tiago Fonseca Leandro de Dono Jefferson Cândido dos Santos Vitor Campoi Matheus Ramos Fábio Cesar Donras Vanessa Pinheiro Daniel Ortiga Lopes Fernando Meira Albert José de Souza Podcast Nerd Debate Bruno Marques Monteiro Ailton Eric Lacerda de Oliveira Jonas Nogueira Fernando Padilha Manuela Neves Márcio Altoé Daniel Garcia de Andrade Renan Igor Weber Rodrigues Lobo Wesley Lessa Pinheiro Michael Vanderlinden Henrique Esteves Engels Marques Vilela Caetano Silva Luiz Tavares Fábio Júlio Turati Adriano Couto Joaquim Bamberg Pedro Augusto Tonini Martinelli Rafael Ramali da Silva Bruno Gunter Frick André Stabile Felipe Júlio Ribeiro Eloy O Filmante Pedro Carvalho Sidney Francisco Inocencio Júnior Guilherme Balduino Reginaldo Cavalcante Pedro Láuria Parabéns Lucas Adão Padilha Tiago Franciscato Fugiwara Stefano Augusto Mossi Lucas Alves Fábio Leite Vieira Roberto Silva Renan Felipe Custódio Pessoa Talin Hinaldo Pacheco Dias Araújo Luiz Fernando Rosim Henrique Garzon Maurício Rios Paulo Barquinha Lauro Silveira Neto Alex de Carvalho Rodrigues Rodrigo Perciano Ribeiro José Roberto Fachin Júnior Leandro Lopes André Ebert Marcelo Molina Josair Ege Júnior Vinícius Campitelli Eduardo Moura Marcelo Rosogai de novo Hélio Maciel de Paiva Neto Ed Marcos com Marcos Souza E Diego Arvin Muito obrigado a todos vocês Que contribuíram com 10 reais ou mais No mês passado de agosto de 2017 Espero continuar os vendo aqui No mês de outubro de 2017 também Espero que vocês tenham contribuído Nesse mês de setembro também Pra gente poder mês que vem falar o nome de todos Muito obrigado Que Deus abençoe a vocês individualmente Muito obrigado por fazerem o sonho da minha vida O projeto da minha vida Se tornar cada vez mais real Do fundo do meu coração Só tenho a agradecer Porque vocês me ajudam muito todos os dias Um beijo, um queijo E muito obrigado Pra se divertir Pra você brincar Vem aqui, aqui Vamos adorar o Testostirinha Show Começou, galera Mais um Testostirinha Show O Brasil Começou, galera Muito bom, gente Que saudade, Testor Olha que saudade Muita saudade Eu tinha sido o B, Testor Eu tinha sido o B, lembra, Testor Eu ia Você tava numa sequência inacreditável, Pede Ah, eu ia dominar Ia dominar esse jogo Pois é, mas vamos falar aqui Do Testostirinha Show de hoje Definir a ordem do programa de hoje Que é Douglas Ah, não Vitor Ah, ok E Pede Eba Olha a empolgação de Pede Oba Vamos falar aqui, então A primeira categoria do programa de hoje Vamos rodando a colheita Piro Liro 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 E homenagem ao lançamento do FIFA 18 Ah, não Que é na quinta-feira agora Virada da quinta pra sexta Daqui a pouquinho Esse programa vai sair Daqui a pouquinho o FIFA 18 sai Eu já tô jogando Eu quero jogar Comprei a edição Ronaldo Já estou jogando com o Sambre Ah E está muito bom, viu, Testor Gostei bastante Eu não decidi jogar ainda Porque você é um mongol Mas depois, a partir de hoje Eu digo Vidani Pois é Eu quero o trio maravilha, Vidani Trio maravilha Por enquanto é só duplinha de ouro Só Baby e Vidani por enquanto Ainda falta Brulé e Pede Ah, que delícia Só faltam vocês dois Rema, rema Rema, rema Rema, rema Puta, que saudade A primeira categoria de hoje é O nome de um narrador Que já narrou o FIFA Nossa Ou um pés Vai, tem que fazer Um outro Brasileiro, hein Brasileiro Tá Vai, Doug Tiago Leite Boa Vai, Victor Eu vou de Milton Leite Puta, eu ia falar esse Boa, vai, Peg Ah 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 Quem narrou? Silvio Luiz Boa Narrou o pés Silvio Luiz É mesmo? Ah, não Agora já era Eu vou falar aqui Galvão Moeta Uhul Vai, Victor O Galvão não gravou? Não É o meu sonho ter um jogo narrado pelo Galvão Puta que pariu, cara É, a meu palpite testosta é Nivaldo Prieto Vai, Peg Caramba Caramba, cara Quem que gravou, Doug? Só pra ir, Doug Eu vou falar aqui um pra você, hein Peraí, peraí É Emílio Surinca É O pênis do Lukaku Não Onde o mundo Onde o mundo Onde a Rube Olha aí Você só tirou A churri-lâmpago, Pedro Ah, eu tinha Eu tinha feito uma enquete tão bonita Eu vou dizer que tinha Tinha Rogério Valga Que fez dupla com o Milton Leite Ele era comentarista, na verdade Nem conhece o cara, Victor E tinha o Éder Luiz Que narrou Éder Luiz e Neto Narraram os Fifas, acho que no 2006 Por aí A Copa de Neto Só do ar conhece o cara Quem é, Éder Luiz? Pois é Pois é Aquele atacante? Não Não, o Chico Bento do Vasco, né Não É, o Chico Bento Então é isso aí Acabou O Testão Criar Show de hoje Muito rápido E agora Eu vou usar esse bloco aqui Pra entreter a galera Senão a galera vai ficar frustrada Eu quero usar esse bloco Você pergunta de futebol ou o Testão? Eu quero usar esse bloco É muito difícil Victor já ganhou o Testão Criar Show Eu quero usar esse bloco Então pro Payde Contar as histórias dele do Chile Vai Payde Pera, eu quero fazer o Payde Game Fala Payde Game Dá tempo de fazer o Payde Game Vai Payde Game então Vamos ver Vamos fazer Os seis e dois vão participar Tudo bem Se o Testão quiser participar Ele pode também Eu quero, eu quero Então vai, ó Graças à universidade que eu fiz Eu adquiri muita experiência Viu, Vindani Com certeza Daí lá Foi onde eu troquei um jogo Porque eu jogava muito RPG Daí eu troquei pra um jogo maravilhoso Chamado Sueca Você já jogou, Victor? Já joguei Que envolve baralho Bebida e desafios Creio que Douglas Lira Nunca jogou Sueca Nunca joguei É, precisamos marcar um dia de Sueca aqui, Douglas Só homem aqui em casa Cara, será excelente Mas dá pra fazer isso hoje Porque eu Eu tinha bolado Falei, eu vou sair do Do joguinho cedo Eu ia botar Essa enquete pra vocês Sueca Payde Game Olha aí Quero Sueca Payde Game Eu falei que eu criei, cara Eu criei no avião Eu quero que imitem o som de animais Com a letra C Vai lá, Testão Comanda aí Cachorro Agora vou eu, hein É Testosta, Victor e Douglas Agora é, foda-se Eu vou de... Ai, caralho Consegui, o cavalo Foi lindo, foi lindo, vida Vai, Douglas Eu vou de... Que isso? É uma coruja É uma coruja É que no começo ela tava engasgando Vai lá, Pedro É muito aí, Pedro Você que bolete É que a coruja é mais assim Um, 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 um 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 Um, 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 um Ah, quer mais um, Vidaide? Sim, por favor, vai Então, por favor Você tem que cantar um trecho De uma música do Elcia Essa é a mistura do Brasil com o Egito Até a virada de sábado Pode vir Na verdade Um beijo que eu amo vocês E fiquem com Deus E até a semana que vem Tchau, pessoal Depois vão ficar reclamando Podia fazer a camiseta Faz E não tenho agora Agora não tenho Tem que botar o nome Tem que botar o nome aí no formulário Vai fechar, mas vai voltar depois Por enquanto vai fechar o primeiro lote Pra poder organizar e fazer as entregas Depois, daqui uns meses Ela pode voltar Se der tudo certo Ah, e Daniel Tem um recado, Vidaide O Daniel Garcia Tá devendo a sua maior obra-prima É verdade Qual que é, Pedro? Ele vai fazer o PageWise PageWise Olha aí Ah, eu quero o PageWise Ah, eu quero o PageWise Ficará na sala Ficará na sala Ficará na sala Ficará na sala Ficará no balão No bueiro Pegando o barco Isso, é exatamente isso que eu quero Ficará na sala Ficará na sala